Em Nova Delhi, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro indiano para intensificar as relações comerciais com o segundo país mais populoso do mundo. Quinze atos foram assinados, entre eles, medidas para facilitar os investimentos e a cooperação em bioenergia. No primeiro dia de atos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido no Palácio Presidencial pelo presidente Hamnath Kovind e o primeiro-ministro Narendra Modi. Em outro palácio, a Hyderabad House, local destinado à recepção de chefes de Estado, representantes dos dois governos assinaram quinze atos com o objetivo de intensificar as relações entre os dois países. Entre os acordos assinados está o de cooperação em bioenergia para incentivar a produção e o uso de biocombustíveis, aproveitando a experiência já acumulada pelos dois países. Também foi assinado um entendimento para promover a cooperação em petróleo e gás. E outro na área de ciência e tecnologia para aprofundar a cooperação entre cientistas brasileiros e indianos nos próximos anos. Um outro acordo firmado entre Brasil e Índia foi na área da Previdência Social, com o objetivo de regular os benefícios previdenciários. Para ampliar o combate a atividades criminosas, como corrupção e lavagem de dinheiro, as duas nações também se comprometeram a trabalhar juntas. Foram firmadas ainda parcerias nas áreas de cultura, recursos minerais, segurança cibernética, saúde e agricultura. O primeiro-ministro, Narendra Modi, disse que o Brasil é um grande parceiro da Índia e um país confiável, e que os novos atos firmados vão estreitar ainda mais a relação bilateral. O presidente Jair Bolsonaro destacou os resultados da visita à Índia, ressaltando que nunca o Brasil firmou tantos entendimentos com outro país de uma só vez. Potencializamos, dessa forma, o nosso relacionamento e tenho certeza, além desses itens aqui tratados, outros, ao longo do tempo, surgirão. E nós, pela identidade existente, pelo potencial das nossas nações, vamos avançar e muito. Brasil e Índia têm hoje um fluxo comercial de 7 bilhões de dólares. E segundo o presidente, com os novos acordos, a relação entre as duas nações ficará ainda mais consolidada. O sentimento que leva é de que realmente são dois países que, ao firmar grandes parcerias, irão nos potencializar e fazer com que o mundo olhe de maneira diferente para nós.